Bom, vamos ver aqui, ó, insetos e espiritualidade, já que vocês estão interessados no assunto, vou falando aqui, borboleta, bom, novo ciclo, né, óbvio, isso aí todo mundo sabe que é uma libertação, um novo ciclo, um recomeçar, viu uma borboleta, entrou, entrou uma borboleta em casa, entrou um passarinho em casa, mudança pra melhor de vida, isso eu já constatei na minha vida, gente, passarinho entrando, pronto, transformação pra mal notícia boa, uma transformação ótima, abelha final de conflito também, né, então é alegria, uma abelhinha é muito bom também, mosquito, meu Deus do céu, né, mosquito é a própria treva aqui, óbvio, né, são pessoas com ódio, que são picadas e tudo, claro, tem aí, a gente pergunta, não, só um pouquinho, vou pra praia, ó, é um monte de mosquito, não sei o que é pra pro sítio, pra fazenda, meio que eu moro no meio do mato, mosquito, claro, não, tô dizendo aquela invasão de mosquito, vocês entenderam, né, gente, é que tem gente muito que fica se questionando aí, aranha, aranha é organizar a casa e o trabalho também, tá, apareceu muita aranha, cuidado, a casa é totalmente desorganizada, barata, a casa, aqui, estão permitindo, permitindo pessoas que estão invadindo a sua casa e a vida também, né, então as pessoas se permitem aqui, tem que colocar limite nas pessoas, os vampiros aí, nas pessoas que, que não, não tem noção, bota, bota o limite aí, que a barata, o significado é esse, bom, besouro é o renascer, né, era o símbolo dos faraós, enfim, até colocavam na, 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 no, 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 nos túmulos, lá, dos faraós, né, enterravam junto com os faraós o tal do besouro, o borrachudo também é uma praga, né, sugando demais alguém, ou alguém te sugando, ou tá sugando alguém, ou alguém tá te sugando, carrapato, meu Deus do céu, né, carrapato, meu Deus, aquela pessoa que gruda na tua vida e não sai, mas tô dizendo que aparece do nada um carrapato, 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 é a pessoa que não deixa tu viver, isso eu também já constatei na minha vida, viu, gente, muito carrapato, eu tinha uma ex-sogra, que ela era invasão de carrapato na casa da, da, da criatura lá, né, ela só em volta do filho, ela não, infelizmente, ela matou o filho em vida, não deixou viver, né, então, quer dizer, carrapato puro, cobra, não preciso nem falar pra vocês o que que é cobra, né, cobra é cobra, pronto, traição, formiga, formiga pra pior, mudança pra pior aqui, lagartixa maravilhoso, proteção divina aqui, ó, ótimo, ver a lagartixa vai ter, vai ter alegria na tua casa, um morcego, morcego também, já, já, já constatei isso aqui, ó, um morcego, quando eu fazia minhas magias, minhas vandalas, bruxaria e tudo mais, por isso que eu falo pra vocês, espiritualidade, gente, do bem, tem ignorante, né, porque eu era uma pessoa totalmente ignorante na espiritualidade, eu abria portais, mexia com o que não devia, própria ignorância, não, 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 não estudava, depois, entrando na espiritualidade, por isso que eu falo, quem perde o número de, de, formiga é péssimo, Mara, péssimo, entrou formiga, mudança sempre pra pior, viu, então, na, quando eu mexia, né, na, 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 na espiritualidade, abria portais e tudo, é, então, como eu tava falando pra vocês, dentro do assunto, sai aqui o pensamento, é, quem perde o número de mega? Gente que não estuda espiritualidade, né, espiritualidade não é capitalista, então, quando eu estudei espiritualidade, comecei a entender um pouco mais sobre o que é o mundo espiritual, aí que eu comecei a ter, lembrar, o que que eu fiz na minha vida, abria treva, abria, abria portais, selos mágicos, invocar, fazia simpatia nossa, mais de duzentas, eu fazia simpatia pra tudo, ó, fazia, é, assim, banho de pólvora, banho de pipoca, banho disso, banho daquilo, enfim, e mexia com, com os orixás, mexia com, mexia com tudo, né, gente, com várias entidades, minha vida foi, papá, afundou, afundou de um jeito pra reerguer anos, não foi de uma hora pra outra, anos até estudar e entender, e quando eu tava fazendo essas magias, o que que acontecia? O monte morcego, tá certo? Que eu, que eu, eu morava no edifício mais alto aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no centro, né, na capital, sou de Porto Alegre, capital, e, e um bando de morcegos, sempre invadiu o meu apartamento, era cinco, seis da tarde, morcego, 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 e olha o que que tem, olha o que é um morcego, é, espírito zangado, eles, eles vão te fazer o mal, em algum momento vai dar tudo errado na tua vida, olha o que é o desgraçado morcego, né, então onde tem morcego, cuidado, espíritos do mal, treva, eu abria, gente, pro bem, só que vinha o mal, por quê? Por pura ignorância, por pura ignorância, por isso que eu comecei a falar pra vocês, os perigos da espiritualidade, bem no começo da live, né, mosca também, Deus me livre, né, a mosca ali, ela é, é sentimento negativo, a pessoa que tá no estado de nervos, quando tem muita mosca, muita mosca, muita mosca, né, então é isso aí, gente, já falei, acho que todos os, os insetos aqui pra vocês, mas cuidem na casa de vocês, que é um alerta mesmo, caçudo e cabeludo aqui, rato, barata, formiga, desunião do casal, certo, podem comentar, né, traça, lesa, é a pior coisa que tem também, né, querida, traça, acho que até tem aqui, eu não li pra vocês, né, acho que eu, eu pulei aqui, peraí, traça, tem traça aqui, ó, a traça, alguém está se alimentando da tua energia, é o vampiro que tem na tua vida, traça, tá aqui, é isso aí, gente, daqui a pouco, então, vou ficar mais um pouquinho com vocês, vou fazer live amanhã, aqui, mais ou menos, 8 horas, 8 e pouco, amanhã, abelha é ótimo, abelha é ótimo, querida, abelhinha é maravilhosa, é uma mudança, é muito aqui, ó, tem também abelha, já falei pra vocês aqui, ó, vamos na abelha, o que que é? abelha é um final de um ciclo também, é final de conflito, é alegria vindo, alegria vindo, é um novo ciclo, né, então é isso, gente, amanhã eu vou estar aqui com vocês, de novo, ao vivo, lá pelas 8 horas, 8 e pouco, e sexta-feira também, essa semana eu vou fazer até, vou fazer duas vezes, vou fazer três vezes live aqui, né, Laura, obrigada, querida, borboleta é ótimo, borboleta é transformação, né, a borboleta, ela é um recomeçar também, tem aqui, ó, ela é um novo ciclo, é um recomeço, é maravilhoso, e tem a borboleta amarela, é pra quem precisa de coragem, e vai ter, vai conseguir prosperidade, alegria, né, e as pessoas tem que acreditar mais aqui, quando vem uma, se acreditar mesmo nelas mesmo, que vai vir a prosperidade, alegria, falta o que? Coragem, mas essa coragem vem, a preta, a tá tirando toda a energia negativa, a marrom cuidar da pessoa, tem que se cuidar mais, né, agora, borboleta é ótimo também, são avisos da, morcego é péssimo, são espíritos da treva mesmo, viu, Cecília?